É na sede do IAT, Instituto Água e Terra, em Pato Branco, que as pessoas devem levar os lixos eletrônicos. O recolhimento iniciou ontem e vai até sexta-feira, das 9h às 5h da tarde. O material será recolhido por uma empresa de São Paulo especializada no tema. Olha, nós estamos recolhendo desde televisores antigos, micro-ondas, todas essas coisas que acabam estragando e a gente acaba guardando dentro de casa, que a gente não sabe como destinar direito, pode trazer para cá. A única coisa que a gente não está recebendo são lâmpadas, mas mesmo pilhas e baterias também podem trazer que a gente vai estar recebendo. A ação é motivada pela Semana do Meio Ambiente e em Pato Branco tem parceria com a Prefeitura Municipal. Gente, essa semana é a Semana Mundial do Meio Ambiente, então estão sendo desenvolvidas ações no Brasil todo e é de extrema importância sempre estar conscientizando a população de maneira que todos nós cuidemos bem do nosso meio ambiente.